Fala aí galerinha, belezinha? Mais um vídeo aqui do GTA V Bom pessoal, hoje um vídeozinho diferente cara Tamo aqui no GTA V Online mano Milagres acontecem né Quem me acompanha sabe que é muito raro Eu jogar o GTA Online né mano Eu confesso que no GTA Online eu sou noob cara Sou noob mesmo mano Que eu não jogo né Meu negócio é mais jogar no offline com modificações né pessoal Com mods Mas, vamos lá pessoal Pra quem não sabe agora no finalzinho de junho O GTA V atualizou Tamo aqui com a nova atualização ó Bottom down and bounce Que parece que tem umas missãozinhas legais cara Ó, junta-se a mal de Eclis e a filha dela Genete para faturar capturando criminosos foragidos Invista na central de detenção E comece seu negócio de caça recompensa hein Pô, essa missãozinha aí parece legal pessoal Quero testar pra ver hein Essa atualização aqui Bom, pega minha motoca aqui cara Mas hoje Hoje a gente vai tá fazendo uma coisinha diferente Ah, sai daí mal Bom pessoal Hoje a gente vai tá fazendo algumas missõezinhas de taxista Aqui no GTA V Online aí pessoal Hoje é mais pra gente conversar um pouquinho aí né Pra mim familiarizar mais aqui com o GTA V Online né pessoal Aproveitando aí Nossa, é muita missão cara Aproveitando aí né Vocês que seguem o canal aí Ó, é isso mesmo Daltão Cabin Estamos em busca de novo motorista que tem o carinho e simpatia necessário pra ser taxista Hehehe Vão pra lá Então como eu tava dizendo Vocês que jogam online aí que me seguem Deem dicas aí véi A galera me seguindo aí E aí mano, beleza cara Hehehe Bom, vamos trabalhar no taxman hoje pessoal Não quebra de braço não Vem mano, o cara vindo atrás de mim cara Hehehe Então já vai deixando o likezão aí pessoal Então tô pensando em jogar mais um pouco online pessoal Conhecer mais né Trazer novos vídeos aí ó Iniciei o trabalho de taxista Pressione bem enquanto dirige seu táxi Beleza Será que é tipo no offline? Eu acho que é a mesma coisa né Não sei se tem alguma coisa diferente né Tá vamo lá Busca o cliente véi Ah cara eu tenho que marcar no GPS É assim mesmo cara Ó aqui vamo buscar o cliente então véi Hehehe Let's go pessoal Bom como eu tava falando né Eu tô pensando em trazer vídeos aí dessa nova atualização né Que os trabalhos parecem ser bem legais né Caça recompensa aí Ver se trago algumas missõezinhas policiais que tem aqui no online também Trazem uns vídeozinhos do online né mano Pra ver Se vocês curtir aí Quem sabe dê certo né pessoal Fazer umas coisinhas diferentes né véi Já que eu jogo bem pouco online mano Verdade cara Como eu já disse eu nem entro muito no online Eu nem sei jogar direito véi É muita coisa Ó o cliente Vem mano Espero que Tá vambora Porra o cara vai longe véi 300 do leitem é bom hein Gogeta de 2000 dólares Por enquanto vamo fazer um money né pessoal Fazer um money honestamente né Hehehe A galera subindo aí véi Outro taxista aí Hehehe Então é isso né pessoal Vocês já sabem todo o esquema né Sempre que o jeito é assim Atualiza aqui no online Aí ferra com a gente mods né véi A gente tem que esperar atualizar o script hook O lcpd né Que é o mod policial Tem que esperar atualizar tanto mod cara Hehehe E tem que instalar de novo né mano E nessa de instalar de novo Aí Eu resolvi né Dar uma testa aqui no online né Como eu nunca entro né Hehehe Aí eu vi essa atualização aí E eu achei interessante né Vamo testa aí né Mas também vai depender Se tiver apoio de vocês aí né cara Porque senão eu jogo offline mesmo Sem gravar cara E eu me diverti sozinho aqui mesmo véi Mas vamo ver né Hoje a gente tá aqui trabalhando de taxman né Só pra eu conhecer mais aqui O sistema do online né Não deixa de terceira pessoa mesmo Uuuuuh Nossa senhora mano Isso é tudo pra não perder a gorjeta né cara Então hoje a gente vai começar mais com taxman Mas Se tiver apoio de vocês aí Né Se vocês já deixam nos comentários E diz aí se vocês querem né Que eu trago essa série aí né A gente conhecer essa nova atualização aí E vocês me ajudar também né Quem joga online aí né Vamo ver Opa é aqui ó Valeu amigão Ah ganhamos bem cara 2.500 do leita Manda Opa beleza Gosta sim Cliente perto véi Ah mano foi mal cara Foi mal Tá chovendo Ah eu acho que As opções de taxonline É igual o do offline mano Não vem nada diferente por enquanto né Mas isso aí pessoal Nos próximos episódios aí vou ver se eu gravo né Pelo menos conhecendo né Pelo menos conhecendo né Como eu falei né Eu sou noob cara Jogando no online né Bora mano Então tenham paciência né Vamo ver se dá certo Mas eu quero trazer Alguns jogozinhos Jogo não né Alguns videozinhos diferentes né Pelo menos mostrando um pouco das missões né Pessoal Ó 2.700 Bom hein Menos de 2km Maravilha Inclusive como eu não entro né Como eu não entro no online Tem muitas missões aí De atualizações passadas aí Que eu não fiz né Tem vários né Quem sabe se vocês curtirem também né Depois eu não posso estar fazendo alguns né Vamo ver Se alguma interessar né Boa Tamo chegando Ah Essa foi tranquila Vamo ver Puta Matar ele já tá diminuindo Já baixou pra 600 Nossa Ah Vamo matar ele aqui Que tempo é dinheiro Literalmente Valeu Ó Já ganhamos 5 mil Ganhamos bem já hein 2 corridas 5 mil dólares Opa O cara tá aqui na frente Que beleza Oh mano Eu acho que aquele cara Era seguidor do canal Bora fio Eu acho que aquele cara Que me viu Era seguidor do canal Que ele tava me seguindo Ai cara O cara me seguindo E eu ia fazer missão de taxista Acho que ele ficou sem entender Porra nenhuma né mano Mas sabia ele que eu sou no bom Aqui no online né cara Quando eu jogo Ai Mas valeu mano Vou seguir aí Puta Meu taxista todo ferrado Cara Mas vamo lá mano Terceira corridinha aí 3 mil doleita De gorjeta né mano Que a tarifa é 300 dólares A gente ganha mais que o gorjeta Aqui Pô cara Essa chuva Acostumado com o GTA Offline né cara Que a gente usa o train Pra tudo né mano Pra consertar o carro Mudar o clima E tal Aqui no online Não pode nada né mano Inclusive Eu já fiz até Minha cópia do jogo Aqui tem A gente tem que fazer Uma cópia né Pra poder jogar online Cês sabem né Tive algum Modizinho ativado Já era mano E por mais Que eu não jogue online Eu não quero perder Minha conta né cara Opa Nossa Calma mano Calma aí Chegamos Beleza Aqui é serviço De qualidade Aí ó Chegamos Valeu cara Nossa Ganhei muito dinheiro Mano Oito mil Três corridas Oito mil Onde é cara Onde é Putz cara É só lugar De difícil acesso Tá Vou descer Por aqui Só lugar De difícil acesso Né cara O Kulama Agora com essa chuva Mas vamos lá Manos Lembrando Que essas missões De taques aqui Pessoal Tempo é dinheiro Né Aqui Tempo é dinheiro Mas eu não Não tem essa De seguir A lei De trânsito Não Manos Eu to pensando Também em voltar Com a seriezinha De Uber Quem sabe Né Eu também To tentando No GTA 4 Pessoal O meu GTA 4 Deu problema Manos Pra variar Né Ver Agora Agora ta pedindo Um login Lá no Acho que é Na Rockstar Club É alguma coisa Do negócio Da Rockstar Ta pedindo Um código Lá pra entrar Tá fora Eu não to conseguindo Colocar os mods Cara Quando eu coloco Os mods Aí ta dando isso Mas sem o jogo Entrar normal Só que não adianta Tem que ter O negócio dos mods Pra gente jogar Tô tentando Resolver isso E ver se eu consigo Ainda bem que eu tenho Alguns vídeos Já gravados Algumas patrulhas Aí Porque se não Se eu não conseguir Resolver Vai ficar sem vídeos Do GTA 4 Foi bom Enquanto durou Até eu consegui Resolver É BO Atrás do BO Pensa que Gravar é fácil Não é não Cara O jeito A modificar Dá muito problema É um problema Atrás do outro Que a gente tem que Resolver É muito pepino Sempre quando atualiza É por isso Que quando Tá funcionando Eu Já deixo Gravado Várias Gameplays Eu não gravou Hoje Já posto Amanhã Eu aproveito Gravo Várias E já deixo Pronto Pra eu ir Posto Tudo com o tempo Justamente Pra vocês Terem vídeo Porque o jeito Tá em constante Atualização Praticamente A cada dois meses Tem uma atualização Nova Aqui no GTA Online Aí ferra Com a gente Que joga com mods Bom Bora pra última Corrida Caraca 11 mil Bora pra última Corrida Aqui do dia Tá 5 corridinhas Tá bom Aqui no centrão Vamos lá Vai tá perto Inclusive Se vocês Curtirem Eu posso Também trazer Mais missões Aqui De Taxista Também Nossa Ganhei um Dinheirinho Muito bom Pelo menos Aqui no online No offline Eu não lembro Se paga bem Assim Nossa Agora ficou Nublado E com neblina Para dificultar tudo Outra coisa Que eu gosto Do offline O jogo Fica mais bonito Com os mods Gráficos E tal No online A gente tem que Se contentar Com o jogo Vanilla Eu não tenho Um PC topado Para tacar Aqueles gráficos No talon Mesmo sem mods Mano Mas só de Estar jogando O GTA Ainda mais Com as modificações Às vezes Com as trovas Tem que dar Mesmo assim Eu estou feliz Bom Aqui pertinho Tranquilo 3.600 de gorjeta Caramba As gorjeta Melhor que as corridas A gente louca Com as gorjeta Mesmo Cara É muita missão É muita missão Que tem Eita Foi Se que ele querido Cara Obrigado Obrigado Beleza Cara Finalizamos Com 5 corridas 15 mil E gorjeta 15 mil Total Ganhamos Um prêmio Aí Nossa Já era Vamos devolver O táxi E vamos Finalizar Cadê 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 Acho que é Por aqui Vem Vem Vamos devolver O táxi Lá Vou buscar A cliente Não O carro Já está Todo detonado O clima Também não ajuda Né Cara Cadê Minha motinha Mano Mano Puts Mano Vou ter que pegar Esse cliente É isso mesmo Cara Bom pessoal Antes eu vou ficando Por aqui Espero que vocês Curtirem Então digam aí Nos comentários Se vocês Querem que eu Traga mais Alguns Vídeos Online Principalmente Dessa atualização Né Então Deixa aquele Likezão Aí pessoal Se tiver muito Engajamento Nos vídeos Visualização A gente Traz Mais Explora Mais Online Falou Vou fazer Essa corrida Offline Aqui Para finalizar